Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Em dezembro de 2017, a produção industrial do país cresceu 2,8% na comparação com novembro, a maior alta mensal desde junho de 2013. No acumulado de 2017, a produção industrial cresceu 2,5% após três quedas sucessivas em 2014, 2015 e 2016. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, a indústria teve alta em 20 dos 24 ramos pesquisados. A indústria automotiva foi a atividade que exerceu a maior influência positiva, seguida pelas indústrias extrativas, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e de metalurgia. E a retomada da economia reflete também no índice de confiança empresarial divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, FGV Ibre, que subiu 1,5% em janeiro e alcançou 94,9 pontos, o maior nível desde abril de 2014. O resultado consolida os índices de confiança dos quatro setores, indústria, serviços, comércio e construção. A maior contribuição para a alta do índice no último mês foi dada pelo setor de serviços, que avançou 1,2. E pela primeira vez, o pré-sal foi responsável por mais de 50% da produção brasileira de petróleo e gás natural. Na última quarta-feira, foram assinados novos contratos entre a União e empresas privadas para exploração do pré-sal. Autossuficiente na produção de petróleo, o Brasil registrou saldo positivo no setor no ano passado. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, foram produzidos, em média, mais de 2 milhões e meio de barris-dia. Somente em dezembro de 2017, foram extraídos 1,685 mil barris-dia do pré-sal, o que representa mais da metade da produção nacional. Pela primeira vez, a produção de petróleo e gás do pré-sal superou a do pós-sal. Correspondente a uma faixa de 800 quilômetros no litoral brasileiro, a área do pré-sal tem enorme potencial para exploração e o governo pretende atrair mais investidores. Foram assinados novos contratos para exploração no pré-sal, de seis consórcios que venceram a segunda e terceira rodada de partilha de produção, realizada em outubro de 2017. Estamos falando de milhares e milhares de empregos, de alguns bilhões de investimentos, no momento onde a economia passa por uma fase de transição e todos nós estamos muito comprometidos com a economia de baixo carbono, mas precisamos sim aproveitar essa riqueza da qual o Brasil foi, o nosso país foi e é abençoado. Durante a cerimônia, o presidente Temer destacou o empenho da Petrobras na retomada da confiança dos investidores e os números positivos na produção de petróleo do Brasil. Agora, as nossas riquezas do subsolo estão sendo efetivamente colocadas a serviço do desenvolvimento do país, naturalmente do bem-estar dos brasileiros. A Petrobras reconquistou o direito de escolher onde operar. A liberdade econômica é, sabemos todos, condição básica, deputado Júlio César, para que qualquer empresa prospere. E não por acaso. A Petrobras, nesta nova fase, atingiu um recorde de produção. Nossa maior empresa estatal voltou a orgulhar os brasileiros. Os pedidos de autorização para a viagem internacional de refugiados e solicitantes de refúgio foram atualizados. Agora será tudo eletrônico, o que garante mais segurança e rapidez no processo. Eu escolhi esse país porque eu achei muito trabalho aqui, muito pessoal legal, o brasileiro muito bom. Ainda com o português meio enrolado, é assim que esse refugiado descreve os seis anos em que vive no Brasil. Ele saiu da Síria em busca de uma vida melhor. Depois que chegou ao Brasil, precisou fazer algumas viagens e conta que o trâmite é bem trabalhoso. Ministério da Justiça, aí o Ministério da Justiça passou um e-mail para mim, para fazer o meu dado lá, aí entrar no Cunar, aí tem que colocar meu dado, aí depois passa por e-mail. Agora refugiados como Ali e pessoas que estão buscando refúgio no Brasil vão poder fazer os pedidos de autorização de viagem pelo site do Ministério da Justiça. Antes era tudo feito por e-mail e o acompanhamento era manual. Agora é tudo eletrônico, o que traz mais segurança e rapidez ao processo. O que mudou? Ele vai, por meio do protocolo eletrônico que ele acessa no nosso site do Ministério da Justiça, fazer o pedido diretamente pelo site, sem ter a dependência do e-mail dele. Com o número gerado naquele momento, que ele já vai ter o acesso imediatamente, ele vai poder acompanhar a tramitação do processo dele. Ele vai saber quando faltar alguma peça de instrução processual, quando a gente requerer a informação, tudo isso ele vai ter ideia e conhecimento a partir do momento que ele digitar o número que foi gerado ali. E o Ali adorou a novidade. Eu acho muito bom isso. E a outra novidade é para quem está no processo de pedido de refúgio. A solicitação continua da mesma maneira, mas a marcação de entrevistas, que era feita por carta, agora vai poder ser feita por aplicativos de mensagens instantâneas no celular. Isso deve diminuir a abstenção nas entrevistas, que hoje chega a 80%, e reduzir custos. A informação chega na hora, de uma maneira segura, porque esses aplicativos têm como garantir segurança e privacidade das informações. No mesmo momento, o solicitante de refúgio pode responder, acusa o recebimento, confirma a presença. Isso traz mais segurança. Isso já diminuiu o índice de abstenção nas entrevistas. A gente estava fazendo em fase de teste a notificação antes de entrar em vigor. Isso me traz uma economia de recursos, que não é muito grande, mas eu penso que ela é significativa. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.